Ei, você é aí? Começou um vlog aqui? Alô, meus amigos! Eu sou o Bruno, semana começando e vlog novo começando aqui no nosso canal. E me diz uma coisa, tudo bem? Tudo certinho? Muitas novidades aí do outro lado da tela, hein? Eu espero que sim. Aqui desse lado, pessoal, tá tudo muito bem. E olhem só, vocês estão vendo que eu estou mais barbudo do que nunca. O topete não está arrepiado porque está a maior correria aqui. Vocês estão acompanhando, mas tudo vai dar muito certo. E hoje temos uma missão. Começar a semana com uma missão. Já já eu vou contar para vocês, tá bom? Se você não é inscrito, muito obrigado pelo carinho. E se você chegou aqui agora e não sabe o que está acontecendo, caiu de paraquedas, já se inscreva no canal e seja bem-vindo à família do Aves e Criar. Pessoal, vamos deixando aquele like aqui para fortalecer. Deixou o like? Olha só, vocês estão vendo aqui? Eu estava aqui cuidando das aves, estava refletindo aqui sobre a missão. Falei, eu faço ou não faço? Faço ou não faço? Estou aqui estartando o projeto. Olha lá, está todo mundo indo dormir ali. Vocês estão vendo só? Não sei a hora que é edotado, mas aqui daqui a pouco vai escurecer. Antes que escureça e vocês não consigam ver mais nada aqui, deixa eu falar para vocês qual que é a missão do vlog. A missão é justamente ir buscar a grama para nós colocarmos aqui e terminar o recinto aqui dos nossos cisnes, pessoal. Tanto desse lado, quanto desse lado aqui. Agora, por que é uma missão? Porque vai ser algo meio que inusitado. Olhem só, eu vou ir trabalhar, vou tentar colocar a grama no porta-mala do meu carro. Eu não sei se vai caber, é um carro popular, um carro pequeno. E pelo que eu notei aqui, eu não tenho a certeza se vai caber tudo, pessoal. Mas a gente tenta, traz o que couber. E eu vou ter que fazer isso na hora do meu almoço. Olhem só a correrinha que vai ser. Vai dar certo? Não sei. Se você está assistindo esse vídeo aqui, é porque provavelmente deu certo, mas assista todinho para a gente acompanhar isso daqui junto, tá bom? Então, isso vai ser só amanhã, que vai ser na hora do meu almoço, eu vou ir trabalhar ainda. Mas enquanto não chega lá e a noite não cai, vamos fazer algumas atualizações aqui. Porque vocês viram no vlog anterior que eu conseguimos colocar cada ganso nas suas baias aqui. E aconteceu algumas coisas aqui, pessoal. Antes de ir lá nos ganso, deixa eu mostrar o lago que nós colocamos para encher. Olha só, está ganhando forma. Olha lá, que maravilha. Demorou bastante, mas encheu o nosso laguinho. Olha lá, ele está bem cheio. E aqui estamos nos momentos finais para poder ver o cisne nadando para lá e para cá. A ideia é ver isso tudo verdinho ali no finalzinho do vlog de hoje. Lembra que nós colocamos um caninho ali? Acabou de chegar no ponto de equilíbrio, então essa água aqui vai ser corrente também. Ela cai aqui no lago dos gansos africano branco. Olha lá, o Olaf, a Tutu e a Frozen estão aqui tranquilinhos. Então a água cai aqui e vai para o cano de Breno ali. Ah, olha aqui, pessoal. Eu encontrei essas coxinhas aqui para pôr para os gansos. Vocês perguntaram, Bruno, não vai colocar coxinho? Coloquei esses aqui, deu muito certo, ficou muito bom e eles estão se adaptando muito bem. Olha lá. E aí, como está sendo a adaptação? Olha a Tutuzinha ali, a Frozen, o Olaf, está lindão. Agora, olha só, todo mundo indo dormir já. Todo mundo indo dormir e a gente ia aqui enchendo os picuvá deles. Vamos ver quem está aqui. Nosso galinho. Olha lá, o Pascual não, o Caramelo já está ali empoleradinho. Ceraminha, Angola. Está todo mundo aí, polegar, poleguetes. Olha só, uma toma banho e a outra não. Lindinhas demais, né? Vocês viram só, todo mundo já se preparando para dormir ali. Vamos aproveitar aqui e olhar esse lago aqui também. Porque conforme aquele lago vai enchendo, tem um cano, vocês viram, que interliga os dois lagos. E conforme um vai enchendo, o outro vai enchendo também. Só que esse daqui está mais devagar, porque primeiro enche lá e depois a água vem para cá. Por isso que demora, porque são dois lagos. Aqui falta um pouquinho para chegar no ponto de equilíbrio ainda, mas quando chegar vai ser o mesmo esquema. Ele vai encher e vai começar a cair nesse laguinho aqui. Aí desse laguinho vai cair aqui, que vai entrar no cano. Cadê o cano? Ali, olha. Entra ali e vai lá para o nosso lagão principal. Agora, pessoal, vocês viram que no vlog anterior nós separamos os gansos e colocamos os africanos pardos junto com a fêmea buff. Vocês não vão acreditar. A Juliette e a Eliette são extremamente encreiqueiras. E o que aconteceu? Elas não aceitaram a buff na baia. Aí eu tive que separar. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Vamos chegando aqui nos africanos. Aqui está um pouco de barro. Por quê? Porque a buff estava aqui e ela estava correndo muito. Entrava no lago, saia. Elas iam vindo atrás e nisso ia tirando a água do nosso laguinho e fazendo a maior bagunça. Mas olha só, aconteceu que essa mocinha ali, principalmente, a Juliette não aceitou ela aqui. Infelizmente, tivemos que separar. Ela está ali, eu já vou mostrar para vocês. E aqui está nosso Golias. E aí, garotão? Como que está sendo aí a estadinha? Olha que barbelão linda. Eita, que Golias lindo. Já está começando a ficar bravo. Aqui, olha o que está acontecendo. Os tulus estão tranquilinhos. Estão muito bem adaptados. Mas eu estou percebendo que a tutu está querendo ficar junto com eles. Ela sempre está aqui olhando. Então, a ideia aqui, talvez, vai ser colocar uma barreira visual aqui. Aí, talvez, isso daí possa fazer com que ela se acostume com os ganhos africanos brancos antes da temporada. Vamos aproveitar que nós estamos aqui e vamos lá ver tudo, pessoal. Eita, olha quem está aqui. Baixou um pouquinho o nível, porque está enchendo dois lagos lá, mas super tranquilo. Já está começando a voltar a água aqui, está certinho. E aqui do lago do cisne também. Eita, o que foi? Você está brava que o seu lago está ficando vazio? Você tem um lago só para você agora? Olha as patinhas dela. Epa! Que falta de educação, Sérgio. Espera a câmera ser desligada. Oxe, não era o Pascoal, não, que estava no puleiro. Olha o Pascoal aqui agora. Eita, que coisa, né? Vamos lá. Aqui, a Buff ficou aqui. Ela está aqui, separadinha, para não correr risco de briga. Olha as bacias, que maravilha. Vocês estão vendo só? Muito boa, né, pessoal? Aí ela está aqui por enquanto e vamos ver o que o Pai do Céu está preparando lá para a gente para poder startar o nosso projeto Buff, né? Aí a ideia é colocar esta Dorna aqui, igual eu havia dito. Só que precisamos primeiro ambientar o local, né? Diferente dos gansos. Dá para ambientar aqui e, teoricamente, elas não vão comer tudo. Essa é a expectativa. Vamos ver a realidade, né? Ó, essa era a atualização dos gansos. Nós, infelizmente, tínhamos um plano B para o projeto Buff, que era deixar ali com os pardos, só que, infelizmente, elas não aceitaram. Deixamos ela aqui destacada por enquanto, até encontrar um africano pardo para a gente colocar. Estou procurando, está sendo difícil, está sendo desafiador, mas eu tenho certeza que vamos conseguir. Agora vamos entrar aqui no nosso viveirão? Ainda dá tempo? Dá tempo ainda. Nossa, pessoal, vou confessar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu estou adorando entrar nesse viveiro sem correr o risco de levar uma bicada, porque se fosse Raul, você sabe o que estaria acontecendo agora, né? Mas com a Letícia, com a Letícia, vem aqui, princesa. É tudo tranquilo, é tudo flores, né? Ela é bem mansinha. Olha os canhãozinhos da asa, vocês estão vendo isso, ó? Está crescendo bastante, está bem desenvolvido. E eles continuam aqui, ó, tendo esse contato visual. Cadê a Letícia? Cadê a Letícia? Achou! Olha lá, ela abriu a asa, vai dar para ver os canhões direitinho. Ó, ela não pode ver nada brilhando, que ela já vem aqui, olha lá. Você vai tirar a minha roupa? E aí, Letícia? Ó, ela é muito curiosa, ó lá. Agora ela cai no meu chinelo. Vocês estão vendo, é verdinho, chama bastante a atenção dela. E ela fica atrás do chinelo. Vamos ver como que estão as coisas aqui por dentro. Ai, ela ficou feliz agora, ó lá. Vai lá, continua fazendo a dança. Raul! Raul! Acabou a dancinha? Ela estava pulando bastante. Olha lá, ó. A lua já chegou ali, ó. Vocês estão vendo a lua lá, ó? A lua chegou. Ah, aqui se vocês repararem, olha só. Bastante pombinha burguesa ganharam novos lares, tá bom, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês as que ficaram aqui, ó. As que ficaram aqui... Foi a família. Na verdade, essa daqui, ó. É aquela filhotinha que nasceu na temporada passada. E ficou aqui, ó. O pai, a lerquinha ali atrás. E a mãe ali, ó. A mãe acabou de aparecer. E esse filhotinho e o outro filhotinho também. Mas eu não sei onde ele está. Deixa eu procurar ele. Aqui, ó. Ele está aqui em cima. Olha só. As roselas onde elas dormem ali, ó. Já se empuleirando para dormir. Tá vendo? Um casalzinho ali e o outro casalzinho está se empuleirando aí. Vamos procurar eles. Eu peguei um pouquinho de ração aqui, ó. Para a gente tentar fazer ela subir aqui na mão. Só que a noite está caindo realmente. E elas estão se empuleirando para dormir. Ó. Eu vou deixar você dormir agora, tá bom? Tchau. Boa noite. Bons sonhos. Fica com Deus. E até amanhã, Letícia. Se Deus quiser, vai voltar aqui com um monte de gramas, viu? Essa expectativa. Vamos ver a realidade agora, né? Ó. Eu já ia falar para vocês até amanhã. Mas olhem só. O laguinho aqui, ó. Encheu de folha. Vocês estão vendo? Vamos ter que ir ali e dar uma desentupida. Ó os filhotinhos. Como tão gigante. Vocês estão reparando que eles estão ficando com um aspecto de cinza mais clarinho? Conforme vai passando os dias? Reparem só. Esse daqui está meio molhadinho. Não dá para ver direito. Mas aquele de trás ali, olha lá. Olha lá. Vocês estão vendo só? Quando será que o biquinho vai começar a ficar vermelho? Eita, já chegou aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu até estranhei na hora que eu vim aqui. Porque o nível de água está bem baixo. Vocês viram a tilápia correndo aqui? Tinha uma tilápia gigante aqui, ó. Está vendo? Vamos desentupir lá para ver se conseguimos aumentar o fluxo ainda hoje. Opa. Está dando para me ver aqui ainda? Olha só. Depois de quase ter tomado umas azadas ali. Consegui desentupir. Estava cheio de palhazinha. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aí, olha só que maravilha. Sabia que algo não estava certo, está vendo? Agora sim. E estava preocupante porque estava começando a aparecer a bomba aqui, ó. E ela não pode ficar fora d'água. Ela tem que ficar submersa. Prontinho, pessoal. Agora a ideia é irmos comprar gramas. Eu quero levar vocês lá, mostrar o tipo de grama, quanto custa. Enfim, mostrar tudo para vocês aqui para a gente no final do vlog ver aquilo ali, ó. Tudo verdinho. Vai dar uma trabalheira danada. Porque são quase 180 metros entre a rua e até o local para descarregar. Enfim, pessoal. Sem luta não há conquista. Então agora eu já vou... Ô licença aqui. Vou me enturmar com a turma aqui, ó. Eu vou dormir com as galinhas. Para vocês aí vai passar rapidinho. Mas aqui vai demorar um pouquinho. Então até amanhã. Boa noite. Dorme com Deus. Quer ver como vai ser rapidinho, ó? Bom dia. Não falei aqui para vocês alguns segundos, ó. Passou a noite, pessoal. De verdade. Eu sonhei com esse negócio de buscar grama. E, ó, de ontem para hoje aconteceu uma coisa muito boa aqui. Por quê? Eu falei para vocês que eu ia precisar ir com o meu carro e colocar o que coubesse dentro do porta-mala. Aí adivinha só, conversando com um amigo aqui, ele falou Não, Bruno, pelo amor de Deus, eu tenho uma... Ou é saveira ou é uma montanha, eu não lembro. Mas é aquelas picapizinhas, sabe? Então vai ficar melhor. Vai caber mais gramas, teoricamente. E também fica mais fácil para depois fazer o carregamento e o descarregamento. Olha só. Está todo mundo acordando. Aqui o canto está. Olha lá, olha lá, olha lá. Logo cedo ali, ó. Olha que lindinho os dois ali, ó. E ela está arrepiada também. Eu não sei se ela está brigando com ele. O que está acontecendo ali. Enfim, estão acordando aqui. Aqui o dia começa cedo, ó. São 5h45 da manhã. E agora eu vou correr para o trabalho, tá bom? E a próxima vez que vocês me verem aqui será o horário do meu almoço. Onde nós iremos ir buscar as gramas. Então, até daqui a pouco de novo. Ah, vim ver o negócio aqui antes. Olha lá. O laguinho do X se equalizou. Veio bastante água para cá. Continua caindo aqui. Ah, o que eu queria mostrar para vocês. A dona Sandy acabou de espantar. Ali, ali, ó. Está aparecendo de novo. Vocês estão vendo ali, ó. O cardumizinho de tilápia. Cadê, 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 cadê? Olha lá, olha lá, olha lá. Vocês estão vendo, pessoal? Elas ficam ali, ó. Aglomeradinha, ó. Tem um bocadinho aqui nessa ponta. Olha, ó. Como que vai aparecendo. É muita tilápia. Muita mesmo. E aí, Sandy? Quantas tilápias tem aqui dentro do lago? Conta para nós. Olha, Letícia. As roselas querendo vir para cá, ó. Olha essa época do ano. Como as girassóis do mato começam a florir. Vocês estão vendo só? Olha que lindo que fica. Tudo amarelinho. Daqui a pouco, aqui vai estar cheio. Mas cheio mesmo, pessoal. Daquelas maritacas. Vocês viram elas revoando aqui esses dias, né? Agora só falta elas aparecerem. Antes de eu ir para o trabalho, uma dose de vitamina C. Vem aqui, mexeriquinha. Ó, fresquinha. Fala a verdade. Olha só que privilégio, né, pessoal? Sou grato a Deus todos os dias pela oportunidade de poder chifar uma mexerica do nosso pé antes de ir para o trabalho. Agora, vamos ver se ela vai estar docinha também, né? Ó, vamos descascar ela. Nossa, o cheiro é diferente. Poderia ter uma tecnologia de cheiro para vocês sentirem aí do outro lado. Vocês gostam de mexerica, pessoal? Essa daqui, ó, é a pocãzinha. A pocã. E tem o outro pezinho que está ali atrás. Depois eu mostro para vocês. Que eu comprei como pocã. E na verdade ele não é pocã. Acabou dando uma mexeriquinha de uma casquinha bem durinha, sabe? Mas agora ele está lá. Está plantado. Não tem o que fazer, né? Já faz parte da família aves e a criar. E daqui não sai mais. Está lá, está enraizado. Agora, deixa eu terminar de descascar ela aqui tudinho. Meu, não sei vocês aí, mas a boca já está cheia de água desse lado aqui. Eita, eita, veio um negócio no meu olho aqui. Eita, eita, abriu. Pronto. Olha só. Está vendo? Se verdinha está assim, imagine depois que estiver amarelinha. Vamos ver a hora da verdade, hein? Docinha, docinha. Hum, muito bom. Agora, pessoal, cafezinho tomado. Vou para o trabalho e vocês vão me ver aqui na hora do almoço em que será o ponto-chave do nosso projeto ali. Se Deus quiser, daqui a pouquinho, vai estar tudo verdinho. Então, até daqui a pouco. Aê! Fala a verdade, se não foi rapidinho. Olha só, o que uma pessoa normal faz no horário do almoço? Almoça. Um criador de aves, o que ele faz? Resgata uma arara ou tem a missão de buscar grama, que é o caso de hoje. Pois bem, pessoal, agora, ó, horário do almoço, vamos lá e ver o que é que nós vamos conseguir. A ideia agora é deixar a moto ali e pegar o carro que eu consegui para fazer o transporte da grama. Serão, pelas minhas contas aqui, ó, nove metros para a baia de um cisne e nove metros para a baia do outro cisne. Então, aí já dá 18 metros de grama. E se couber no carro, vamos pegar mais 12 metros já para fazer a baia da Tadorna. Então, será um total de 30 metros. Vai caber no carro? Não sei. Vamos descobrir daqui a pouco. Então, vamos lá guardar a moto e pegar o outro carro agora. Cheguei aqui no endereço, ó, é nesse portãozão aqui, mas chamei, chamei até agora aqui. Vou chamar mais um pouquinho aqui para ver se aparece alguém para a gente poder fazer a troca, né? Porque agora não vai dar para trazer grama na moto. Imagine só, 30 metros de grama na moto não dá, né? Vou tentar mais um pouquinho aqui. Pô, mas tá vindo alguém, tá vindo alguém ali. Aê, maravilha, olhem só. Bora entrar aqui. Ó, estacionamos ela aqui, deixar ela tranquilinha aqui de boa agora e vamos conhecer o carro da missão. Aí, olha só que maravilha. Vocês estão vendo aqui, pessoal, é uma estradinha. Eu estava indo, se era uma estrada ou uma montana, mas é uma estradinha. E olha só como que vai ficar bem mais fácil para carregar e descarregar, porque tem essa caçambinha aqui. Ó, dica na hora de comprar grama. Experiência própria. Da outra vez eu acabei com o meu carro, porque elas fazem a maior bagunça do mundo, sabe? É terra, é suja, é bastante. Então, ó, tem uma loninha aqui e vamos lá agora para o local ver o tipo de grama, preço. E se vai caber 30 metros aqui, ó. Vamos lá ver o que vai dar isso aqui agora. Partiu! Chegando, chegando aqui no nosso destino. Olhem só. Já tem bastante pedras aqui, ó. Ó! Tratorzinho ali. Vamos, cadê a grama? Não estou vendo a grama. Cadê a grama? Opa, opa, já estou vendo um montante de grama ali, ó. Gramas, gramas. Muitas gramas para nós. Será que dá isso aqui? Olha só, perguntei lá e tem dois tipos de gramas aqui, ó. Essa daqui é a São Carlos. Vamos dar uma virada aqui para a gente ver a diferença. Ah, é a grama que tinha no pátio da escola. Olha só, ela tem a folha mais larga. Vocês estão vendo só? A folha é mais larga e o preço é mais largo também. Cada metro quadrado da São Carlos custa 16 reais. Essa daqui é a esmeraldinha que nós estamos habituados a ter. Olha só, tá vendo? Igual a nossa lá. E essa daqui está 12 reais por metro quadrado. Cada quatro tapetinhos desse daqui, ó, forma um metro quadrado. Então, agora a ideia é ver se isso daqui, se cabe 30 metros aqui. Bom, vamos colocar 9, depois 18 e por fim ver se vai caber tudo. Olha só o que é ali atrás, vocês estão vendo só? Deu, hein? Olha, eu acabei de falar com a turma e me falaram que aqui tem mais ou menos 30 metros. Então, é uma quantidade relativamente pequena e teoricamente cabe aqui. De qualquer forma, eu vou pagar só depois porque vamos ver se vai caber tudo ou não. Vamos forrar aqui a lona agora, né, para evitar a bagunça e já começar o carregamento. Ó, teoricamente cabe bastante aqui, ó. Já foi 10 metros, tá vendo? E tem bastante espaço ainda aqui. Tem mais esse pouquinho aqui para carregar. Bom, se não der aqui, tem mais um pouquinho aqui também. Olha só, metade do caminho está concluído. Nossa grama está carregada, não deu para colocar os 30 metros. Por quê, pessoal? Porque poderia prejudicar o carro, né, e não queremos causar prejuízo. E só sobrou esse espacinho aqui, vocês estão vendo só? E se colocasse aqui, ia correr o risco de quebrar os tapetinhos. Porque está bem seco, ó. E ele está muito frágil. Olha só, agora vamos lá para o Avizê Criar. Opa, para o Avizê Criar não, né? Estou no horário do almoço do trabalho. Vamos voltar a trabalhar e depois para o Avizê Criar. Mas de verdade, está me dando frio na barriga aqui. Porque descarregar isso tudo aqui, ó. Daqui a pouco vocês vão entender do que eu estou falando, ó. Ufa, deu tempo. E assim foi a hora do almoço, ó. Acabei de voltar aqui para o escritório. Vou deixar elas aqui, ó. Por enquanto, tranquilinha. Me aguardando. Espero o segundo round rapidinho, viu, graminhas? E olhem só, pessoal, o tempo. Está querendo chover. E agora uma notícia bem triste aqui, ó. Vocês lembram que eu tinha vindo aqui mostrar para vocês que tinha uma árvore bem seca aqui. E tinha uma colônia de abelhas nativas. Pois bem, ó. Vieram, tiraram a árvore. E infelizmente eu acho que levaram a colônia também da abelinha embora. Era aquela mirim droiana. Doriana. Droiana. Nossa, deu branco agora. Enfim, pessoal. Vamos lá para o segundo round. E aqui... Eu preciso correr porque eu estou atrasado. Pronto, 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 pronto. Segundo round concluído com sucesso. Agora vamos para casa. Depois de um dia de trabalho fazer o quê? Deitar, assistir Netflix, ficar de boa. Não para quem é criador de aves, né? Olha só. Deixa eu ver. Nossa graminha está ali no esquema. Esperando. Olha lá. Está aqui tudo certinho. Ó. O que parecia que ia chover. Não choveu. O tempo está abrindo de novo. E ó. Está tudo aqui, pessoal. Está bem sequinha e maravilha. Ah, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Lembra que eu falei que nós encontramos novos lares para as pombas burguesas? Pois bem. Foi muito difícil tirar elas do viveirinho porque elas ficavam voando para lá e para cá, né? Agora eu comprei essa redinha aqui. para ser mais fácil pegar alguma ave na próxima vez que for necessário lá dentro do viveiro. Então, partiu. Aves é criar. Porque trabalho não falta. Ó, estou voltando aqui para cá. Vocês estão vendo lá em cima, ó. Ó o pico do Jaraguá. Quem acompanhou o dia que eu fui lá com a Larinha? Se não acompanhou, ó. Tem vídeo aqui no canal, viu? O ponto mais alto de São Paulo. Nós estávamos lá em cima naquela torre. E de lá de cima nós vimos essa avenida que nós estamos aqui agora, ó. Vamos seguindo que... Nossa, a grama está aqui atrás. Olhem lá. Vocês estão vendo ali, ó. Está ali aguardando nós. Prontinho. Chegamos aqui no Aves de Criar, ó. Lembra que eu falei que chegava a dar frio na barriga? Pois bem, pessoal. Olha o percurso que nós temos que percorrer com essas graminhas aqui. Ó, no meio do caminho eu montei. Olha como que é. É bem grande, está vendo? Só... Acabou o problema. Olhem só a distância. Reparem aqui o caminho. Vamos ter que pegar aqui e aqui seguir em frente, ó. O grande desafio aqui já começa porque não passa carrinho aqui. Então, vai ter que ser uma por uma. Aqui, ó. Quebramos a esquerdinha. E aqui. Aí, ó. Aqui está o nosso Aves de Criar. Olhem só, pessoal. Aí temos que descer aqui, caminhar, atravessar e ir até ali, ó. O objetivo é colocar um pouco aqui no círculo, um pouco aqui na outra e um pouquinho na tadorninha ali. Olha lá. Todo mundo gritando já. E aí, meus amores? Papai chegou! Eita! O que é aquilo ali, meu Deus? Aí, pessoal. Olha só. O que é aquilo ali que eu estou vendo no lago? Está vendo aqui? As coisas acontecem sem... O que é isso aqui no nosso lago? Meu Deus do céu! Olhem só que surpresa! Da onde surgiu esse pato? É uma pata! Eu não estou acreditando nisso. Olhem só! Uma pata no Aves de Criar! Não dá para acreditar nisso. De nada! Uma pata no Aves de Criar! Olha só! Bom, pessoal. O tanto que você sabe é do outro lado é o que eu sei aqui agora. Da onde você veio? De onde você é? Qual é o seu nome? Você é afim de quem? Oi, Letícia! Bom dia! Como foi? Boa tarde, né? Como foi o seu dia? Bom, pessoal. Cheguei diretão. Eu nem tirei a mochila. Vim olhar a nossa Buff. Está tranquilinha. Eita! O que é que... A Sandy! Conta para nós! Conta, Sandy! O que é que aconteceu? Dando essa pata sem giro! Bom, pessoal. Vamos parar de blá, blá, blá. Porque daqui a pouco vai escurecer. E o trabalho vai render hoje. Olha a lua ali já. Vamos lá. Eu vou colocar a roupa de guerra e vamos lá. Porque tem que fazer um negocinho na terra antes de começar a descarregar as gramas. Nossa, a missão está dando certo até agora. Vocês viram só, pessoal. Já fomos lá. Buscamos a grama. Chegamos aqui. E agora estamos na fase final. Que é trazer de lá da rua e colocar ela aqui no local. E o que você está fazendo aí em cima? Aqui não é lugar de dormir. Vai para o puleiro. Ó, antes de plantar agora, o que eu vou fazer? Eu vou aguar toda essa terra aqui para ir colocando os tapetinhos já. Se você está chegando aqui agora, nós fizemos todo um preparo aqui nessa terra antes de plantar as gramas. Pode ir aos vlogs anteriores aí que você vai ver o passo a passo. Colocamos bastante matéria orgânica. Fizemos a calagem para evitar cupim e formiga. E agora sim vamos colocar as gramas. Então, ó. Vamos só para o último passo. Que é molhar bem aqui. E em seguida começar a trazer os tapetinhos para cá. Prontinho. Tudo no esquema e chegamos à última etapa da missão. Que é colocar os tapetinhos lá. Olhem só, pessoal. Uma excelente notícia aqui agora. Obrigado mesmo, viu? Meu Deus, eu sou grato todos os dias pelos tios que você me deu. Olhem só, o tio Demi está me ajudando. Lembra no corredor que nós estávamos vindo? Ele falou, Bruno, eu vou levar do corredor até ali dentro. E de lá de dentro do Avizê Criar até o carrinho. Eu falei, pô, gente, muito, muito obrigado mesmo. E olha só, ele já está deixando aqui para mim no esquema. Então, daqui eu vou levando e ajustando. E ele vai carregando para cá. Então, bora lá, pessoal. Que tem trabalho, ó. Partiu. Prontinho, chegamos aqui com o nosso primeiro lote. E vamos, pessoal, colocar o nosso primeiro tapetinho. O primeiro tapetinho a gente nunca esquece. Vamos lá começar daqui para lá. Olhem só. Tcharam! O primeiro tapetinho já está no esquema. Bom, vamos zerar esse carrinho logo aqui, ó. Já colocar todinho. Os módulos vindo, vai colocando no local. Vamos colocar mais um assim. Olha que maravilha. Está ficando. Olha aqui, rapidinho vai encher isso aqui, ó. Vamos pegar mais. Nossa, cara, nossa. Tinha uma vez nesse carrinho. Olha só, vamos colocar assim, para ver que tem um tanto de carros. Tinha um carrinho. Vamos pegar assim. Vamos ver se ela fechar a porta. Vamos pegar mais. Olha, tem um carrinho bem quebrado, viu, pessoal? Vamos pegar assim. Aí, está bem na porta, ó. Vamos ver quanto de carros vem. Vamos colocar aqui no local. Vem aqui, vê como ficou. Olhem só. O cálculo que eu tinha feito era fechando aquelas partes ali, ó. Colocando grama ali também. E então, seria, provavelmente, como nós trouxemos menos gramas, não vamos fechar essa parte e nem essa do ninho. Mas tudo bem. Pelo menos o principal aqui, ó, vai estar certinho. Olha só. Com cada carrinho dá para trazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dois metros de gramas e um pouquinho. Ó, maravilha. Que está ficando, pessoal. Então, agora, vamos acelerar porque daqui a pouco a noite vai começar a cair. Reparem só que maravilha, ó. A noite vem caindo. Na verdade, já caiu, né? Mas está dando para ver um pouquinho, ó. Um de dois já está concluída com sucesso, ó. Espalhei o tapetinho nessa área toda, deixei ele sem, né? Aí, se sobrar, depois coloca lá. E aqui no portãozinho, ó, foi a parte que ficou sem também. Olha os grosso cantando. O Raul e a Letícia, para poder fechar o portãozinho. Eita, grudou um negócio aqui. O que é isso aqui? Um galho. Vamos ver agora. Prontinho. Olha lá, fechou. Certinho. E agora, vou aproveitar que tem um pouquinho aqui no carrinho. E já vou colocar do lado de lá. Missão dada é o quê? Missão cumprida, olhem só. Já está ali no esqueminha. Poxa, pessoal, está bem de noite agora. Daqui para frente, talvez eu não consiga mostrar tanto quanto eu gostaria para vocês aqui. Mas olhem só. Eu vou continuar trabalhando aqui. E daqui a pouquinho, como sempre, tá? Aqui demora, mas vai passar rapidinho. E já vou mostrar o resultado para vocês. Então, deixa eu voltar para lá, que tem muito trabalho pela frente. Olha só. Nosso projetinho aqui, que deu muito certo. Quem lembra aí? Parece que foi ontem, né? Que estávamos aqui, ó. Construindo o nosso puleirinho. E hoje está todo mundo aí, já acostumado a dormir lá. É isso aí, pessoal. Quando fazemos as coisas com amor, com carinho, com comprometimento. Resultado é esse aí. Tudo dá certo. Então, vamos lá, que tem trabalho pela frente ainda. Oi, olha aqui, ó. Carinho de morto, pessoal. Mas missão dada, missão cumprida. Agora são 11h30 da noite. Eu confesso que eu achei que seria mais demorado o trabalho. Mas graças a Deus, o Tio Demi veio, deu a maior força ao Kaique, nosso vizinho aqui. Vou aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento especial. Muito, muito obrigado, Kaique e Tio Demi, pela força aqui. E agora, pessoal, olhem só. Eu liguei o flash lá e fiquei trabalhando de noite mesmo. A visibilidade é muito ruim. Então, eu, de fato, não sei se ficou bom. Isso vamos descobrir só amanhã, depois que o dia clarear. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Comenta aqui embaixo. Qual é a melhor coisa que pode acontecer depois que nós plantamos uma grana? Escreve aqui. Comentou? Olhem só. Vocês estão vendo aqui, né, ó. Pessoal, impressionante. Depois que eu terminei de colocar o último tapetinho, começou a chover. Nem precisei agora. Olha só. Estou todo molhado aqui, ó. Um presentinho de Deus aqui para nós, para minimizar um pouco o nosso trabalho. Ó, escutem o barulhinho. Aô, coisa boa. Agora, pessoal, olha lá. Está tudo escuro e a chuva está caindo. Chove, chuva! Que maravilha. Agora, eu vou dormir com o barulhinho da chuva. E amanhã eu mostro para vocês e vou lá ver se ficou bom ou não. Então, até amanhã. Olha só, o dia já arraiou, pessoal. Agora são 5 horas da manhã. E vamos lá ver como ficou a nossa missão grama. Olhem só. Desculpa por não ter mostrado passo a passo da colocação da grama. É porque ficou de noite, sabe? E eu não tenho equipamentos modernos para filmar à noite. Mas, enfim, pessoal. O importante é que a grama está lá colocada. Eu não sei se ficou boa, mas vamos descobrir agora juntos. Você é um pato ontem na nossa criação ou eu estava sonhando? Vamos ver se está bem. Vamos chegando aqui. Ó, o vestígio do que sobrou. Colocamos tudo aqui e foi levando lá para cima. Tem uns pedacinhos aqui, se precisar. Isso daqui talvez dê para aproveitar para fazer mudas. Enfim, pessoal. E aí, sangue? Bom dia, sua tagarela. Aqui a Nina. A Nina já se enturmando aqui, ó. Realmente, pessoal. Uma outra pata. Já está totalmente enturmada aqui, ó. Bom dia, essas tagarelas. Bom dia. Vamos ver o filhotinho aqui se está tudo certinho. Olha lá, vocês dão trabalho para nós, viu? Mas vai valer a pena. A alegria que eles proporcionam é em dobro. Os filhotinhos estão ali atrás, escondidinhos. Agora, o que o Pascoal está fazendo ali? Ó, pessoal. Tudo molhado o chão. Vocês estão vendo só? Caiu, olha só que belezinha. Ô, Pascoal. Pascoal, Angola, será minha. Pode sair daí, por favor. Vaza todo mundo. Isso, Pascoal. Angola, vocês também. Olha só onde você viu. Comendo a grama que a gente nem colocou. Vocês viram só? Pascoal já andando a nossa grama aqui, ó. Agora, missão 1, cumprida com sucesso. Vamos ver as outras duas ali como que estão. Agora, olha isso daqui, ó. Olha a preguiça. Olha a preguiça. Aqui eu acordo antes das galinhas. Vamos acordar? O dia já raiou. Bora lá. Vamos lá ver o outro lado como que ficou. Aqui, ó. O outro lado como que ficou. Que maravilha. Agora é só... O que você está fazendo aí? Como assim você está aqui, ó? Não pode deixar um grãozinho de porta aberta. Olha o que ela fez na minha grama. Eu mal coloquei a grama. Perua, perua. Por favor, para o outro lado. Para o lado de lá. Vai, vai. Isso. Esquerda, esquerda, direita, direita. Isso. Obrigado, viu? Obrigado. Pode ficar bem aí tranquilinho. E por último, pessoal. Olha só. Que maravilha que ficou a casa das tabonas. Aqui. Deixa eu mostrar para vocês que eu vou explicar. O único lugar que eu não coloquei a grama foi aqui e debaixo dos telhadinhos. Mas, ó. De resto, missão cumprida. Agora aqui, ó. É o seguinte. Vocês estão lembrados lá no comecinho do vlog que eu falei que eu ia buscar as gramas no porta-mala do meu carro. Aí o papai do céu preparou uma estradinha e consegui pegar mais gramas. Aí eu trouxe a quantidade que nós precisávamos já para concluir essa parte também. O problema é que aqui eu não fiz o preparo do solo. Eu simplesmente trouxe, passei o rastelinho aqui para abrir poros no solo e coloquei a grama, pessoal. Então vai meio que ser um teste para a gente ir acompanhando daqui para frente. Mas, olha só. Missão dada é missão cumprida. Agora vamos falar palavras bonitas aqui para a nossa grama, para elas crescerem fortes e saudáveis. Vamos lá, ó. Vocês vão crescer lindas, verdes. Vão trazer muitas alegrias. Vão ser as gramas mais lindas do mundo. E, olha só. Deixa aqui embaixo nos comentários uma mensagem positiva para nossas gramas, tá bom, pessoal? Porque nós sabemos que nossas palavras constroem o nosso futuro. Então vamos ser bem positivos para ver isso daqui, ó. Tudo verdinho, igual ficou o nosso viverão ali. Olha só. Lembra que era tudo terra e hoje, olha o resultado. E é nesse clima aqui, admissão cumprida, pessoal, que chegamos ao final de mais um vlog. Foi correria, mas, olha só, deu tudo muito certo. E é uma grande honra para mim poder compartilhar tudo o que acontece desse lado com vocês aí do outro lado. Espero que vocês tenham gostado. Deixem bastante like para fortalecer. Um beijão. Um abraço bem apertado. Fiquem com Deus. E agora, deixem trabalhar que eu estou atrasado. Tchau!